Vamos ver os preços do café, que vem depois a Mariana Aranha, vem o Sérgio Braga. O preço do café está no vermelho hoje, o maio está perdendo 2,48%, a 184,50, mas os negócios estão para julho e para frente. 182,90 ao julho, perde 1,40 de valor o café em Nova Iorque. Em setembro, 180,45 cento de dólar, perde 1,31. E em dezembro, 178,40, perde 1,22%. No Brasil, café na B3 em dólar, saca de 60 quilos. O último valor, parou lá de manhã, não andou. O café para maio, 222 dólares. Muito bem, agora falando de café, a gente sempre lembra que o objeto de desejo dos cafeicultores é um trator da LS Tractor, que tem tratores para a cafeicultura, tratores para as fruticulturas e para as hortaliças, para o HF, para os hortifrutis. E a LS apoia a Mariana Aranha, que traz os preços dos hortifrutis, que é a base da agricultura brasileira. Então, vamos a Mariana Aranha, apoio da LS da Vida Luz. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifrute. Muito boa tarde, João Batista, muito boa tarde para você ligado aqui no Tempo e Dinheiro. Você acompanha a partir de agora as cotações, segundo informações do CPEES ao QUSP. Vem comigo para a primeira tela e eu vou falar do tomate. O tomate, salada longa vida, a produtor de venda nova do imigrante do Espírito Santo. A caixa aberta comercializada a R$ 112,50, ou seja, chegou novamente na casa dos três dígitos e a alta registrada no Espírito Santo em 12,5%. Esta alta ao produtor reflete também em outras praças, ou seja, uma semana de altas aí para o tomate. Na sequência, eu vou falar da batata, a asterix especial, no atacado em São Paulo, o saco de 25 quilos, cotado a R$ 148,00 e a alta registrada para a batata no atacado em São Paulo em R$ 5,71. Altas para o tomate e para a batata e a gente segue direto falando dos ovos. Hoje eu falo do ovo branco, que tem cotação de R$ 196,01,30 na Grande São Paulo e o ovo vermelho com cotação de R$ 222,68,30 esta semana com estabilidade também na Grande São Paulo. E na sequência, eu inicio falando das novas cotações estado a estado e hoje eu começo com Minas Gerais. Em Minas, o leite tem cotação de R$ 2,84 para o litro do leite, como eu disse, e a alta registrada ao produtor mineiro, com referência à captação do leite cru, em 3,19%. Alta para o leite em Minas Gerais. E vamos seguir? Vamos para a maçã? Você acompanha comigo a tela da Fuji, Graúda, produtor de Fraiburgo, caixa de 18 quilos com cotação de R$ 121,00 e a alta registrada para a maçã Fuji em 2,26%. Na sequência, eu falo da mesma variedade, a Fuji, Graúda, no atacado em São Paulo, caixa de 18 quilos com cotação de R$ 128,33 e a alta registrada de 4,5%. Essas altas aí refletem uma estabilidade referente ao preço. Por quê? Porque a gente verifica uma retração, um armazenamento de Fujis neste momento para o controle das cotações na maçã ao produtor e também no atacado. Então, as vendas de maçã seguem aí com um leve aumento, mas ainda uma estabilidade apontada pelos especialistas do CPI Zalquiusp. Vamos lá para quinta-feira? Hoje é destaque e a gente retorna a Ribeirão Preto. Nós vamos direto para o estande da LS Tractor, que está a todo vapor lá na AgriShow, a maior feira do agronegócio da América Latina. Acompanhe as imagens direto da LS Tractor. O visitante da AgriShow, que vai até o estande da LS Tractor, confere inovação, tecnologia e também as novidades dos tratores e os drones preparados pela empresa. É também uma oportunidade de fechar aquele bom negócio e a expectativa da empresa é superar as vendas da feira do ano passado em até 50%. E é claro, você que vai até a AgriShow entre hoje e amanhã é convidado da LS Tractor. Vá até o estande e conheça de perto. Vá até o estande e conheça de perto. Tchau.